Fala galera, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu quero falar de um erro que todas as iniciantes na barra isométrica cometem. Quero explicar o porquê que tu não pode fazer esse erro e também te dar alternativas e explicar o quão benéfico vai ser as alterações que eu vou sugerir. Beleza? Então, meninas, antes de começar no detalhe, eu peço para que vocês olhem esse gráfico aqui do meu canal. O que acontece? Eu tenho 17% dos inscritos ali são mulheres. Então eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e se possível, se agradou, vocês gostaram do conteúdo, deixe uma mensagem, deixe uma sugestão, porque isso vai fazer com que eu queira ajudar mais vocês. Como meu público é muito masculino, eu acho que vocês têm que mostrarem a força de vocês com o like, com a inscrição e, se possível, também com o comentário, porque eu quero fazer mais conteúdos de valor para vocês. Eu tenho alunos de mentoria do sexo feminino, tenho bastante e eu penso que eu preciso ajudar vocês também de uma forma aqui também no YouTube gratuita. Então, curtam e se inscrevam no canal. Meninos, olha só, o que acontece? Esse, para mim, é o erro mais grave que vocês cometem quando vocês vão começar um treinamento para barra isométrica. Vocês olham, vocês já imaginam o TAF, que lá no dia a barra vai estar mais alta, tem que usar uma escada, vai ter que usar um banco, e vocês já colocam a barra no ponto como seria o TAF, tá? Ou vocês vão para um lugar que a barra é mais alta, o normal, óbvio, né? E vocês vão querer fazer a barra nessa situação. E eu vou mostrar aqui dois vídeos de alunas minhas fazendo a tentativa de barra inicial, que eu sempre peço um vídeo inicial para as alunas que contratam a minha mentoria, que eu passo o treinamento direitinho e tudo, e aí eu reparo que, assim, 90, mais de 90% das alunas cometem esse erro, porque eu falo das alunas que não estão fazendo barra, né? Que elas não conseguem ficar dois segundos, três, nem... Não conseguem ficar nem cinco segundos na barra, zero. Então, acontece isso. Botam a barra muito alta. E aí, o que acontece quando a barra fica alta? Tu já está insegura, pensa comigo, tu já está totalmente insegura em relação à tua barra, à tua posição, à tua força de membros superiores. Tu não sente segurança nada na tua posição. Tu já está sem confiança mesmo, plena em ti. E aí, tu vai lá e te coloca numa situação de dificuldade maior. Então, é um erro. Tem que fazer uma progressão correta, gradativa. E aí, por quê? Porque falta maturidade, falta confiança para ti na barra. E aí, tu vai te colocar na altura, óbvio que tu já vai ficar com medo, né? Tu já vai... Imagina, olha aqui as meninas fazendo aqui. Olha a insegurança que dá, principalmente por causa da altura. Tu já está sem confiança, né? Imagina. Agora, vamos colocar a barra numa altura correta, tá? A gente vai colocar na altura certinha para vocês começarem os treinamentos de vocês. Essa barra vai ficar na altura mais ou menos aqui, ó. Tá? Do pescoço. Início ali, né? Do nosso pescoço. E aí, vai ficar tudo muito mais fácil, né, pessoal? Tudo fica muito mais fácil. Por quê? Porque gradativa, a gente tem a confiança nessa posição de se preocupar em acertar a posição. Tu não tem que te jogar, tu não tem que ficar com medo. Ó, eu vou despencar. Tu já fica com muito medo, né? Aqui não. Aqui tu vai ficar tranquila para poder começar a tua barra. Tu vai começar encolhendo, né, os joelhos, né, inicialmente. Porque é uma progressão gradativa, tu vai ganhar confiança. Primeiro, pegar estabilidade, né, pegar tempo na barra. Depois, fica muito mais fácil de fazer o ajuste das pernas, por exemplo. Aí, dá para começar a ganhar altura na barra porque tu já está confiante que tu aguenta ficar um tempo na barra, né? Vocês não concordam comigo? Deixa o like, meninas. Bom, qual é o grande benefício? Não é só baixar a barra. Baixar a barra vai te ajudar, tá? Mas o grande benefício também é que vários exercícios, eles podem ser feitos quando a barra está em uma altura correta. Por isso que eu geralmente peço aquela barra de pressão de porta para que as meninas usem em casa. Porque é bem fácil de arrumar, de instalar. Ela é bem segura, tá? Vocês podem usar uma almofada, também alguma coisa para proteger ali. E é bem tranquilo. O custo-benefício é muito bom, tá? Desse equipamento. E dá para fazer vários exercícios, porque as alturas menores, essa altura, por exemplo, que eu falei aqui do pescoço, dá para fazer vários exercícios para fortalecimento na barra. Exercícios focados no TAF, tá? E se tu tiver interesse no meu treinamento, clica aqui, vai na descrição ou no primeiro comentário que tem o meu contato. Entra em contato comigo para pegar o treino certinho para a barra, para te poder evoluir bem e chegar sobrando no dia do TAF. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E outros virão para a barra feminina. Então, deixa o teu apoio aí. Um abração. Até a próxima. Bons treinos e um bom TAF. Valeu!